Educar para transformar um pacto pela vida, estamos aqui no centro educacional Carneiro Ribeiro, a escola classe 3 que fica aqui no bairro do Palmiúdo. Aqui está acontecendo a culminância do projeto de leitura com o tema Rio 2016 e a gente vai conversar com essa galerinha massa, como é o seu nome? Nayara. Participou da arrumação do projeto Nayara? Participei e é muito interessante porque os alunos podem desenvolverem mais e com isso aqui das Olimpíadas é melhor porque tem mais ensino, entendeu? Aí é muito melhor porque faz bem para os alunos e ter um dia como esse é bem melhor. E aí falando com a gente, vamos conversar com mais um, como é o seu nome? Flávio Breno. Flávio, qual a importância de eventos como esse na escola? Sai um pouquinho dentro da sala de aula. É muito importante que você assim aprende de outra forma, mas as mesmas matérias. As mesmas matérias, né? A gente vê que as Olimpíadas já passaram por vários países, né? Começou lá na Grécia, esse ano foi aqui no Brasil, ou seja, a oportunidade de conhecer a cultura desses países também. É, com certeza. Sempre aprendendo mais um pouco de cada coisa. E você participou da arrumação aqui? Do som, nas partes de som. Deu trabalho para arrumar tudo isso? Um pouco. Um pouco, mas vale a pena, né? Claro. Valeu, tá aí. E você, como é seu nome? Ítalo. Como? Ítalo. Ítalo. Que sério você tá aí? Oitavo ano. Como é a importância pra vocês desses eventos dentro da escola? É legal? Ah, sim. Cada vez mais evoluindo pra agora, nós jovens que tá chegando esse momento, porque nós sabemos que o mundo agora não tá muito fácil pra nós. Então, cada vez mais, não só aprender na minha escola, como todas, eu amo essa escola, que é bom estudar. Não é o que os outros falam lá fora, é plenamente diferente. Que maravilha aí, Trey. Tive a motivação, né? A vontade de estar dentro da escola. E aí, um evento como esse, quando você acordou hoje de manhã, que sabia que ia acontecer isso na escola, vem com uma vontade ainda maior pra cá. Não, na verdade, eu pensei que ia ser no último horário, até trouxe minha mochila. Mas, eu acho que é importante, pelo menos, ter alguma brincadeira no ano, né? Que pra nós, nós crianças, não precisamos só de estudo, claro, mas também de diversão, como ontem foi o dia das crianças, mas pra poucos. Porque são muitas pessoas que hoje estão aprendizando de brinquedos, não tem. De festa nas escolas, não tem, por causa de ensino. Eu peço, graças a Deus, que temos professores aqui nesse momento, entendeu? Que o governo possa estar pagando cada momento pra nós estar estudando nesse momento, que é uma coisa muito importante pra gente ir lá no futuro. Que maravilha! E, assim, é o evento, dá pra se divertir, dá pra fazer mais amizades, mas dá pra aprender também, porque num evento como esse, vocês aprendem geografia, história e uma série de matérias. É verdade, verdade, isso mesmo. A gente pode saber um pouquinho de cada matéria, mais do que nós já aprendemos, né? Que maravilha! Tá aí o Ítalo, motivado, é isso que a gente quer do aluno baiano, né? Da escola baiana, de nossas escolas, de nossos alunos. Fabrício Cunho, Educar para Transformar o Pacto pela Vida. Olha como transforma, de fato. Fabrício Cunha, para o ldnoticias.com.br.